Muito bem, a gente está aqui com a Maria Estera. Maria Estera é doutora e tem um vasto currículo em arquitetura, urbanismo, seja como profissional liberal, seja como pesquisadora, professora e também assessora e presidenta da Associação Arca. E com a Natália Liz, que está com a gente aqui também estudante de publicidade e propaganda e que a gente vai bater um papo sobre arquecidades e meio ambiente, cidades e sustentabilidade nesse contexto. Bom, Maria Estera, aproveitando já a sua presidência na Arca desde 2020, a Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente. Você pode falar um pouquinho mais sobre equilíbrio e bioma na cidade? Parece que nesse contexto o equilíbrio não é a palavra da vez. Olha, a palavra realmente não combina com o que esse modelo de cidade que a gente fabrica, que a gente vive, que a gente ajuda a fazer. Porque se você pensar, imaginar, todo mundo citou aqui um bairro onde mora. Imagine um cruzamento de uma avenida nessa cidade funcionando. Teoricamente, para não acontecer uma tragédia a cada segundo, existe algum tipo de equilíbrio. equilíbrio, alguém para para o outro passar. Tem, em alguma medida, um respeito com relação ao barulho e tal. Mas, quando a gente olha no detalhe do pormenor, na realidade, a cidade é meio que um caos organizado. E a palavra equilíbrio, ela só cabe quando a gente realmente sente que a cidade é um lugar agradável. Quando você vai num parque, você pode até imaginar assim, nossa, aqui tá bom, tá silencioso, eu tô respirando bem, eu tô vendo a cidade aqui atrás, mas tá verde, tá calmo. Você pode ter a sensação de equilíbrio. Mas, do ponto de vista técnico mesmo, o que acontece mesmo é que a cidade, ela é devassadora para o meio ambiente natural. Ela não causa nenhum tipo de compensação quando ela é instalada. E toda cidade, ela foi instalada onde, antes, o ambiente era equilibrado, era natural. Então, a gente ainda vai demorar um pouco a aprender a lidar com essa relação rios e cidades, árvores e cidades. A gente sempre acha, nossa, eu quero uma árvore, eu quero uma árvore, eu quero um bosta. Na primeira árvore que cai em cima do seu carro, eu não quero mais. Deu trabalho, não quero mais. Então, isso é por quê? É porque a gente não sabe lidar com essas estruturas naturais numa relação de equilíbrio com organização. A gente não sabe lidar com a água nas nossas cidades. Na forma como a gente, olha o que acontece quando chove. Olha o que que acontece. É um desequilíbrio total, não é? Então... O carro se instala, né? Os carros correm pelas ruas, são levados. A água toma conta. E isso já é uma dica que eu dou para todo sobrevivente de cidade. Respeite. Se vier água, sai no fim. Porque ela derruba toda e qualquer estrutura, se ela vier em volume e velocidade o suficiente. Então, para a gente falar de equilíbrio entre ambiente natural e cidade, em primeiro lugar, a gente vai ter que rever como a gente faz essas estruturas urbanas. E aí, ao longo aqui, a gente vai conversar sobre isso. Por que a gente tem essa mania de achar que porque o rio está na cidade, ele tem que ser encapado de dois lados, assim, com um muro de cá, um muro de cá, para ele passar a régua? Isso quando não é encapado por cima também. Isso quando não é encapado. Lá em Anápolis, lá em Anápolis a gente tem que corre no Santana com uma tampa de comprimento por cima. Que ideia? Quem tem essa ideia? Vocês já fizeram essa pergunta? De quem foi essa ideia? Maravilha, né? Então, vamos ter que rever esses conceitos sobre fazer cidade para a gente chegar ao ponto de falar assim, pode haver equilíbrio. Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá. É, eu acho que a Marginal Botafogo, que todo mundo aqui deve conhecer, é um exemplo disso, né? A gente passa por ela, a gente mal enxerga a água que tem ali de tanto concreto nas laterais e, além de tudo, a água fede, né? Porque a gente deu conta de poluir. E olha que a nossa cidade, falando especificamente de Goiânia, ela é uma cidade novíssima, né? Ela é uma cidade que foi desenhada, ela foi pensada, idealizada por um arquiteto que falou assim, vamos fazer uma cidade entre bosques. E aí, na medida que a gente preservar um bosque, a gente transforma esse trecho da cidade no parque. Então, o bosque dos Buritis, o Lago das Rosas, até esse, onde há um mutirama hoje, tudo isso foi, nasceu em Goiânia como se fosse bosque. O que aconteceu no meio do percurso e que isso foi meio que desvirtuado, né? E o Botafogo acabou sendo canalizado dessa forma. É justamente essa nossa, eu diria assim, arrogância de achar que a gente pode mudar o espaço, esse espaço natural e que a natureza vai, então, respeitar e falar assim, ah, então tá, você quer ser cidade? Ou você vai ser cidade aqui? Ou você é área natural, rural aqui? Você fica na sua? Eu fico na minha. E, na realidade, na natureza, as coisas não são assim. Nós estamos no mesmo lugar, no mesmo planeta. Se eu assumir a responsabilidade de tirar todas as árvores, pegar o rio, construir uma parede daqui e daqui e falar, agora você vai andar retinho assim e não interessa mais o regime de chuva, de vento, de temperatura, nesse momento a gente perdeu. E foi isso que aconteceu com o desenho das cidades. A engenharia sanitária é uma história tão longa, mas eu já vou pegar a engenharia sanitária pra frente. Vocês imaginam que tinha um tempo e quando, que as casas não tinham banheiro. O banheiro era o seguinte, você ia lá numa lata, fazia suas necessidades, alguém pegava essa lata e jogava pela janela numa calha e aí passava lá no pé das construções a água e levava esses excrementos pra o córrego mais próximo. A água era o caminho de levar a nossa sujeira, o nosso lixo e as nossas, todas as necessidades fisiológicas. Isso foi assim até o século XX. Isso não mudou muito. Foi só no início do século XX que teve essa ideia de colocar isso debaixo da terra no cano. Então, hoje você não vê o que acontece quando você vai no banheiro, pra onde aquela água vai, porque ela tá debaixo do cano. Agora, se você pensar bem, vai. Todos os dias, 100% do tempo, tem uma água passando por baixo dos pés da gente escorrendo esgoto. Pra onde isso vai? A gente começou a construir cidades no século XX, considerando que os rios seriam esses canais de levar o esgoto. Então, Santos, que é uma cidade que inaugurou esse tipo de canalização, tem até hoje, é quase que histórico lá. O canal, todo o esgoto era ligado lá e a gente jogava no mar. Isso é século XX, início do século XX. Nós já viramos o século XXI, já aconteceu de tudo, já aconteceu até de sumano, já fomos alertados sobre as mudanças climáticas, né, desde 20, quase 30 anos atrás, e a gente não repensou essas ideias. E a gente continua vendo em cidades do interior, prefeitos falando assim, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto maravilhoso aqui pra minha cidade. Eu vou dar um exemplo, não sei se alguém aqui conhece, Capalão, vamos canalizar os correntes de Capalão, porque assim a gente vai modernizar a cidade. Essa ideia de cidade precisa mudar, essa ideia não pode ser mais. Se a gente passar o dia inteiro aqui falando sobre cidade e meio ambiente, cidade e natureza, A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é isso, a nossa relação com a água que corre no meio da cidade precisa ser diferente. Podemos citar aquilo que a gente estava conversando sobre o rio Samambaia que corre aqui do lado e essa especulação sobre a expansão e a instalação de novos loteamentos aqui no entorno, que provavelmente vai destruir o manancial. Ele impermeabiliza as áreas, que são áreas fundamentais para que chova nelas e o rio se mantenha vivo. Exatamente. E é uma área que, na verdade, tem pouca água, né, assim, já naturalmente tem pouca água. A gente está falando da região norte, né, de Goiânia, que é onde está o Campo Samambaia, por isso que chama Campo Samambaia, né, que é a região do Samambaia que é próximo, né. Então, o Córrego Samambaia, ele é uma região de preservação que no antigo Plano Diretor, ele estava em preservação e que nesse Plano Diretor agora, que foi feito recentemente, que fez toda a alteração dos IPTUs em 2022, retirou essa região. Parece que ela não é mais uma região de preservação, então é como se estivesse liberado para a construção de condomínios, de diversas ordens. Olha como que isso acontece. A gente tem uma regra para usar a cidade. A gente constrói, desde a República, desde 1800, a gente constrói as regras de uso da cidade a partir de códigos, código de posturas, código de edificações. E esse tipo de lei, que é o Plano Diretor, indica para quem é o prefeito, para quem é o prefeito, como que deve se relacionar e conduzir os trabalhos de desenvolvimento da cidade. Goiânia nasceu a partir de um plano diretor, que foi aquilo que eu falei da cidade entre bolsas. Já no quinto ano ali, a cidade estava em obras. Durante os dez primeiros anos da cidade, a cidade permaneceu em obras. Tudo era obra. Morava tanta gente assim aí, que as pessoas vieram para cá. Aí, no quinto ano da obra, a coisa já desandou. O arquiteto original do projeto da cidade percebeu que eles não iam levar adiante a ideia dos bosses, que eles iam fatiar o máximo de terrenos possível para vender e ter lucro com a cidade. E de lá para cá, então, a gente tem um tipo de legislação que o que importa é se a cidade vende, se ela dá lucro, se o território da cidade serve para quem é o proprietário. Por isso, bairros como alguém citou aqui, não me lembro mais, Nova Esperança, toda essa região norte aqui, uma parte da região noroeste da cidade, formada por assentamentos que foram regularizados. Essas pessoas nunca tiveram espaço na cidade formal, certo? De seis anos... Só que a gente teve um período na história nossa aqui, de República, que a gente teve a inauguração do Ministério das Cidades, isso foi em 2004, e a gente teve um boom, uma coisa que clareou para todos os arquitetos urbanistas, porque foi proposto que as cidades agora seriam um projeto, a gente teve um ministério que cuidaria das cidades. Eu fiz curso de formação para a elaboração de plano diretor, curso de atualização sobre legislação, fiz curso do meio ambiente, para aprender a lidar com essas estruturas e entender por que a gente tem que afastar dos rios, por que o prédio tem que ter a essa altura e não pode ter outro, por que tem que ser assim ou assado. E a gente construiu uma estrutura de legislação das melhores do mundo. Eu já visitei legislações europeias e americanas, e a gente tem uma super estrutura de legislação para fazer a cidade funcionar. E aí, o que aconteceu? De seis anos para cá, houve um desmonte dessa legislação. Houve uma revogação. A revogação é quando o governo fala assim, essa lei não serve mais, essa lei não existe mais, essa lei não existe mais. Uma das leis que passou a deixar, não existe mais, é a lei que fazia a regularização fundiária, que assentavam as pessoas na terra. Ela foi 100% revogada. No lugar dela, foi colocada uma lei que dizia o seguinte, a Amazônia agora é um território livre para comercialização. Essa foi uma lei publicada em 2017, no governo Temer, e ela colocou à venda praticamente todas as áreas públicas, as áreas costeiras do Brasil, e isso começou a reverter numa situação muito complicada, e o plano diretor de Goiânia começou a ser revisado em 2017. E a gente só estava entendendo por que o negócio não desenrolar, não desenrolar, se vê, foi votado agora em 2022. Até que, em dezembro de 2021, o presidente da República, então, em exercício, publicou uma lei que dizia o seguinte, ele revogando o Código Florestal, um artigo que dizia o seguinte, cada prefeito de cada cidade vai tomar a decisão se quer ou não afastar os votos. Ele publicou essa lei, e aí o nosso plano diretor foi aprovado seguindo a orientação do governo federal passado. Ou seja, as cidades poderiam ocupar os seus territórios de preservação conforme a orientação do prefeito. Se vocês observarem quem é o conflito da nossa cidade, vocês vão ver que ele é alinhado com esse tipo de pensamento, que não há problema, qual o problema? E eu me lembro que a gente, eu tive mais de seis debates, debates afrontosos, debates das pessoas xingarem mesmo, e uma pessoa levantou e falou assim, não sei que frescura é essa, isso está gravado, de vocês quererem proteger as áreas em torno dos rios. Isso é uma bobagem. Os rios estão aí porque eles são canais de drenagem da nossa sujeira. Então, é uma visão de mundo. Super arcaica. É uma visão de cidade, é uma visão de sociedade. Nós somos de concreto, nós temos dinheiro, o recurso é ilimitado, isso é uma visão de mundo e é uma visão de mundo real. A gente fica, às vezes, aqui na academia, lendo esses livros, entendendo sobre as consequências desse tipo de ação em cima da cidade, de você arrancar todas as árvores dos fundos de mar e tal, logo em seguida, vem uma chuva, como estão acontecendo essas chuvas torrenciais em janeiro, e as imagens são daqueles rios de águas na cidade, e os caras ficam mudos e calados. Não, isso é assim mesmo. Entendeu? Como se a gente realmente fosse meio burro, né? E, na realidade, a ideia deles é extrair o lucro da terra urbanizada. Simples assim. Não há a menor preocupação com a preservação. Menor. Eles não têm... E eu falo isso assim, sem medo de alguém me processar, mas sem o menor escrúpulo. Não há receio da parte deles de abrir o loteamento aqui e ir até a borda do corte e falar não, isso é bobagem, isso é coisa de ambientalista, de gente chata, de gente crie e tudo mais e tudo mais. É com esse tipo de visão de mundo que a gente lida quando a gente está lá na vida de frente num debate para que isso não aconteça. Nós temos um plano diretor calçado nessa visão de mundo. Então, a gente corre um risco muito grande de uma cidade para o futuro mais problemática do que ela já é hoje. Mais caos, né? Eu trabalhei numa agência de publicidade antes de entrar para a academia, porque a minha formação inicial é publicidade e propaganda. E a gente fez... Isso já tem mais de 15 anos, né? Assim, já tem um certo tempo. E a gente estava fazendo um panfleto para divulgar o Goiânia 2 na sua revitalização. Alguém aqui falou que é do Goiânia 2, né? Isso. Antes de acontecer tudo isso no Goiânia 2, esse momento de revitalização que o Goiânia 2 vivia. Então, né? O panfleto que a gente pegou tinha uma planta arquitetônica de todo o projeto de revitalização. Não tinha uma praça. Não tinha absolutamente nada. Eu olhei aquilo. Eu era super jovem na época. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu olhei aquilo e falei assim... Nossa! Vocês vão vender isso? Não tinha uma praça. Tanto é que o projeto não foi pra frente. A campanha publicitária não foi veiculada porque ela foi barrada. Na época, parece que uma das questões foram essas. Provavelmente, assim, ambientalistas intervieram, né? E aí, hoje, o Goiânia 2 é o que é. Entendeu? Mas a proposta, assim, chegou ao momento de divulgar. De contratar-se a agência pra construir a divulgação. E aí, assim, acho que tava perto de ser lançada a campanha de divulgação desse loteamento, o Goiânia 2 novo e tudo mais. E aí, a gente teve que interromper o processo. Mas é muito complicado, né? Eu tenho até uma dúvida relacionada um pouco a isso. Porque a questão das migrações urbanas ficou muito intensa desde a época de 70, né? De 1970. E eu acho que pode ter um pouco a ver essa relação dessa questão da urbanização caótica em cima das terras ambientais. Você pode trazer um pouco dessa questão da proporção das pessoas do campo, da universidade, falar um pouco sobre isso pra gente? Isso é uma chave no entendimento de como a cidade é. A pergunta que um urbanista geralmente faz quando vai começar a pensar um projeto urbano é essa. Por que a cidade é assim? Por que tem um pedaço da cidade que é todo organizado, tem umas ruas largas e uns pedaços que não tem? Esse momento de super urbanização do que acontece na década de 60, ele tem uma cadeia de acontecimentos, não é local, é uma cadeia de acontecimentos mundial, é uma super industrialização, inclusive uma super industrialização do campo e uma super... Quando eu falo super, parece exagero, mas não é. É uma super atração que a cidade exerce sobre a pessoa. O fenômeno urbano, ele é muito atrativo. É natural de uma pessoa ser curiosa e querer saber aonde tem mais gente. Ninguém, assim, eu não diria do senso comum que nasce no campo, quando ele tem essa pitadinha de visita na cidade, ele se encanta, ele se emociona. Então, além disso, dessa super industrialização do campo, esse poder de atração que a cidade exerce sobre a gente, sobre qualquer pessoa, fez com que houvesse esses movimentos. Agora, esses movimentos, eles são largamente estudados na geografia, foi coisa que eu estudei demais, eu amei. Eu sou arquiteta, mas o meu doutorado é em geografia, porque, como arquiteta, eu me senti muito frustrada quando eu fui trabalhar num projeto urbano, que eu cheguei lá e eu não entendia a cidade. Eu falei, gente, eu sou arquiteta, eu sou urbanista, eu devia saber resolver isso aqui. E eu não conseguia resolver, porque eu tinha que lidar com um tipo de coisa que não era estudada no curso de urbanismo, que eram os movimentos migratórios, eram as relações sociais que fizeram com que as cidades fossem como elas fossem. E aí tinha hora que dava uma hora, minha cabeça falava assim, não tem solução. A cidade não tem solução. Esse lugar na cidade não tem solução. E essa super urbanização, quando você, vou fazer essa relação que existe aqui em Goiânia. Houve um acréscimo populacional em Goiânia entre 1950 e 1960 de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é muita gente. Um bairro onde eu moro, por exemplo, ou o centro onde você mora, tem lá 10 mil pessoas morando lá. Eu moro num bairro que tem 13 mil pessoas. É na região central. Nessa década, a gente ouviu, assistiu um acréscimo de 10 mil pessoas quase, que por mês, assim, num curto período de tempo, chegavam na cidade. Como que você resolve isso? Como que você constrói casa com todo mundo? Como que você faz escola com todo mundo? Como que você faz isso? O que aconteceu foi esse espalhamento. E isso aconteceu praticamente em todas as capitais. Porque essa super urbanização não acontece em todo o território do Brasil, nem do mundo. Acontece geralmente nas capitais. E aí as pessoas saem se espalhando. O oportunista que tem uma gleba, liga pro... Que é um vendedor de lote. Ele liga e fala, olha, eu conheço aquele cara, ele adota aquela terra ali. Vamos lotear a sua área? Vamos. Vamos demarcar isso. Não aprova o loteamento. Demarca. Marca aquele tanto de lote no chão. Sai vendendo sem muita regra, sem muita aprovação. E as casas são construídas. A parecida de Goiânia é assim. Em novembro... Alguém mora em parecida? A parecida de Goiânia... Alguém falou que mora em Goiânia? A parecida de Goiânia é assim. Ela foi fatiada na década de 70, vendida. E aí você viu, ela foi ocupada 20 anos depois. Parte desse pessoal morava ainda em Goiânia. Então, essa super migração para as cidades tornou isso para as capitais. As capitais com essa cara. Ela tem um centro organizado, arrumado. Quando é uma capital antiga, ela tem um centro colonial, histórico, com aquelas igrejas e tudo mais. Ela tem até uma irregularidade nas ruas. Tem aqueles largos. Quem conhece Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, já viu um largo, que é uma gênese de uma cidade colonial. E aí depois ela espalha de uma forma completamente meio que sem controle. E é sem controle mesmo. Mas não é um acaso. Tinha alguém por trás, que era esse especulador, esse proprietário de terra, que ia lá e se organizava, fatiando essa cidade, fatiando esse território, vendendo e fazendo com que a cidade tivesse essa cara que tem hoje. praticamente todos os capitais. E aí para vocês perceberem essa proporção em um país como o Brasil. Nós temos 5.740 municípios, mais ou menos, no Brasil. 70% deles são menores do que Pirinópolis. São menores do que o último que tem. 70% deles. Então os outros 30%, só 10% são as grandes capitais e os outros são as cidades médias. E ficam entre 50 e 250 mil habitantes. Todas essas cidades sofrem o efeito dessa super organização, dessa organização meio que sem... sem estrutura. Porque sem planejamento a gente não pode falar. É sem estrutura. Nunca foi pauta, a não ser a partir do Ministério das Cidades, estruturar essas cidades com rede de esgoto, rede de água, rede de transporte coletivo, equipamento social, só de 2004 para cá. Então você tem praticamente 100 anos de construção de cidade sem investimento em infraestrutura. Por isso que a gente tem essa cara que é desorganizada, que é confusa, mas ela só é confusa e só é desigual, vamos dizer assim, né? Tem um lugar que é muito... Por que a gente tem aquela região leste lá, com aqueles condomínios maravilhosos, incríveis, e é uma região noroeste aqui, como a rua que se entrar um carro de caminhão de lixo não passa outro, porque a rua é dessa largurinha. Sendo que a legislação é a mesma, o prefeito é o mesmo, as pessoas que estão na organização da cidade são as mesmas. Por que tem essa diferença? Porque quem está lá atrás, no comando desse fatiamento, fez uma escolha. Olha, vocês aí da região noroeste, vocês não vão se preocupar não, vocês se virem, vocês que lutem. Agora, esse pessoal aqui, eu vou fazer o seguinte, nós vamos trocar, vamos fazer uma troca, eu abro uma vinha, eu vou fazer um viaduto, e vocês põem o seu condomíniozinho aqui, fechado, maravilhoso. Então, a gente teve sim esse momento de virada da urbanização na década de 70, mas é concentrado nas capitais, não é nem concentrado nas capitais, é nas capitais, e são capitais mundiais. Depois, quando vocês estiverem em casa, vocês entrem no Google Earth, que é, assim, a coisa mais maravilhosa que vocês vão fazer no Google Earth, que eles vão combinar. Você entra ali, você vê em tempo real a imagem da cidade. Entra em uma cidade que se chama Mumbai, na Índia. Aquilo é uma coisa espetacular. A menor favela tem dois milhões de habitantes. Na menor favela. Boiada tem dois milhões de habitantes. Na sul, dois milhões e pouca tem na região de Itapolítica. Então, é... E foi impulsionado pela superurbanização da década de 60. A parte ruim é que fica parecendo assim, todo mundo veio para a cidade porque tinha um emprego aqui. E não é assim. o que impulsionou a urbanização foi a reprodução da pobreza. Foi a reprodução da desigualdade. Então, a gente tem um cenário de desigualdade formatado por esse tipo de movimento que não foi sustentado pelos governos. Governo nenhum. E não é ainda hoje. A gente... É raríssimo um programa social, um programa de urbanização que faz alguma coisa decente. Você está falando de segregação aí a partir desses seus exemplos e relatos e eu fiquei pensando assim de uma coisa que eu vi acontecer por morar aqui de uma certa assim mobilidade. Eu não sei se é o termo correto tecnicamente usando porque eu não sou da área do urbanismo, né? Mas assim, uma certa mobilidade do que é nobre na cidade. Então, vamos pensar na construção do Parque Flamboyant. O Parque Flamboyant era um brejo, né? Assim, não tinha o menor valor naquela região. Pelo menos assim, valor estético não tinha, né? Podia até já ter algum valor imobiliário. De repente, construiu-se um parque. E aí, aquela região ficou extremamente valorizada. E aí, é assim, ao lado tem uma periferia que acho que ninguém sabe que tem que é exatamente que é assim, ela fica dentro de um vale praticamente escondida, né? E a gente fala que em Goiânia não tem essas regiões, né? E tem, e está ali do lado da região nobre. E todos os movimentos, nessa linha de movimentos, a gente tem ali, por exemplo, no Flamboyant, a movimentação do próprio trânsito que o shopping faz com seus lobbies, etc. a gente muda toda a região porque interessa a entrada e saída do shopping center. Então, assim... Aquilo que quem mora aqui em Goiânia conhece aqui em Goiânia, aquilo foi um dos movimentos de... a gente chama a palavra de desafetação. De desafetação de área pública mais, assim, descarada, a pessoa não tem nem vergonha. O Flamboyant cooptou as ruas do entorno para ele, para a sua propriedade. Sim. Né? E essa troca, geralmente, ela não é muito bem paga, não. Ela não retorna para a cidade em termos de benefício. Né? Esse tipo de movimento de uma cidade que é mais nobre da cidade é engraçado que toda cidade tem, não é? Porque o modus operandi desse especulador, desse vendedor de lote é o mesmo no planeta, não é só aqui, ele é o mesmo, ele é um vendedor. No momento em que a gente, vocês estão aqui na graduação, em algum momento vocês vão entender que a gente tem um momento histórico de que a indústria faz com que a gente mude as nossas relações sociais, principalmente, e a terra urbana, a cidade, ela deixa de ser aquele lugar que é o lugar da troca, o lugar da convivência, o lugar eu diria do acontecimento social e ela passa a ter um valor de rentabilidade que sobrepõe a qualquer coisa. Nesse momento, esses lugares muito mais ricos nas cidades começam a aparecer em todas as cidades do mundo. Tem um fenômeno que é muito interessante que combina com a construção do shopping que são os grandes eventos esportivos. as Olimpíadas, elas foram um marco na transformação das cidades. Elas começaram, por exemplo, a cidade de Barcelona, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de viajar, vocês vão lá conhecer essa cidade porque ela é, ela é, eu diria assim, a nossa escola de urbanismo, ela está pautada no que Barcelona fez. Barcelona tinha um cais de porto muito perigoso e era considerado local de tráfico humano, tráfico de drogas, só prostituição e era aquele caos. Então, o prefeito de Barcelona falou assim, só tem um jeito, se a gente drenar dinheiro para esse lugar, eu reconstruir esse lugar. E aí, tiveram uma conversa com o Comitê Olímpico e fomos fazer a Vila Olímpica das Olimpíadas de Barcelona no porto. E foi um projeto incrível porque de repente teve essa ideia o seguinte, a gente constrói a Vila Olímpica com os quartos dos atletas aqui, quando a Olimpíada acabar, a Olimpíada acabar, os moradores que estavam aqui, precários, as prostitutas, elas mudam para esses apartamentos. Olha que sonho maravilhoso, tóxico, se imagina esse pessoal morando em apartamento que era de alta qualidade construtiva e arquitetônica, era uma Vila Olímpica maravilhosa. mas ninguém fez a conta porque uma cidade dessa, uma Vila Olímpica, um lugar desse, alguém tem que pagar com a gente, alguém tem que pagar a conta de energia, condomínio, alguém tem que pagar a calçada e manter a cidade. E aí, seis meses depois que as pessoas voltaram, todas elas estavam inadimplentes com suas taxas de condomínio, suas taxas de PTU, suas taxas urbanas e aí foram embora. Deu errado. Só que isso já tinha se espalhado pelo mundo e esse tipo de investimento de grandes jogos e grandes lepias virou o mote de você fazer urbanização. No caso de Goiânia, a ideia do shopping foi a ideia. Nós vamos colocar um shopping aqui e todo o investimento legal para a cidade vai ser aqui. Há dos viadutos que nós temos, né? Aquele viaduto que começa na Praça do Ratinho, depois o da T63, depois esses dois últimos que eles fizeram lá embaixo, toda a organização do Correio Botafogo, tudo está voltado para quem mora naquela região. E isso começou com a instalação do shopping na década, no final da década de 70, E aí, por que isso é assim, gente? Porque o dono do terreno do shopping é dono do terreno até o... É do entorno. Não, como é que chama aquilo de corrida de carro? Autódromo. É tudo de uma única pessoa. A propriedade de tudo é de uma única pessoa. Então, essa pessoa toma a decisão. É assim que eu quero a cidade. Ela se associa com o prefeito e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui três construtoras grandes, você libera eles para fazerem o tamanho de prédio que eles quiserem e eu construo um parque para você. Parque do Bonho. Isso foi em 2007. O Parque do Bonho foi construído no ano que o plano diretor foi aprovado. E aí, para você, olha o tanto que é concatenado o negócio, gente. a cidade do Bonho já tinha um plano diretor super antigo da década de 90, não estava atualizado, eles sabiam que tinha que atualizar o plano diretor, resolveram liberar a construção de todos aqueles prédios, depois que todo mundo tinha a liberação para construir o prédio, eles aprovaram o plano diretor de 2007. Inauguraram o parque no final do ano de 2007. Então, não tem ponto sem nó. não é por acaso que aquilo é daquele jeito. Não é por acaso que essa região aqui é desse jeito. Não é por acaso que o BRT é onde ele é e porque ele tem esse modelo. Você sabe como é a história do BRT? Essa é a história que é a história que comenta com o negócio que você está falando. Pode, à vontade. Quando eles lançaram o programa do BRT, o projeto do BRT, a gente ficou bem nervoso porque a gente viu que eles iam destruir a Avenida Goiás para passar o BRT. ter um modelo que a plataforma não vai ter a alta. Aí eu falo gente, a turma explica por que eu preciso subir para entrar no ônibus? Por que eu não posso andar e entrar no ônibus assim, do chão? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se tem uma coisa te incomodando na cidade, você tem que fazer essa pergunta. Por que eu tenho que subir um degrau para entrar no ônibus? Alguém que sabe a resposta? Então vamos lá, vamos desenhar agora, hein gente? Quando você entra no ônibus, você vai ver que é tanto de cadeirinha lá, certo? O ônibus, ele tem um piso lá dentro por cima das quatro, dos quatro montantes de roda que ele tem, certo? se você descer o piso, o lugar das rodas deixa de ser lugar de cadeira. Então não vai. Então, leva menos pessoas. Então eles não aceitavam que o piso fosse rebaixado porque você perdia oito acertos. E aí a gente falava, criatura, deixa eu falar, transporte coletivo é para servir a cidade, não é para dar louvoro. comunista, ativista, que bobagem, essa não existe, isso. Então, a gente caiu a ficha que eles já tinham comprado os ônibus do BRT, eles já tinham feito o negócio, então não tinha como descer as plataformas para você não ter, o cara constrói uma escada, uma laje, uma rampa para você subir e entrar no ônibus. Se você está andando aqui na calçada, você podia atravessar ou em aparônios. Isso tudo é feito porque a concessionária do transporte coletivo não pode perder oito passagens por ter ido. No caso, como era emendado, eram mais, eram doze, quase vinte. Esse tipo de coisa é que faz a cidade. E aí não importa todo o estrago ambiental que vai... Não importa, aí no dia que derrubaram essas árvores aqui na... Os flamoyans aqui na região norte, esse foi o dia da briga maior. O que eu explicava? A criatura, você afasta, deixa os flamoyans lá, tira uma pista de carro, para que você tem uma calçada de seis metros num lugar onde você tem uma densidade de meia dúzia de pessoas por quarteirão? Deixa uma calçada de três metros, tira uma pista de carro, afasta e deixa os flamoyans lá. Mania de povo que gosta de árvore. E aí a gente sai desse tipo de debate como ambientalista cri-cri, ambientalista chato, porque o que domina uma mesa com dez pessoas num debate desse, o que domina é a ideia de que se a cidade não der lucro, ela não funciona. Que a cidade tem que ser uma indústria lucrativa. e apenas isso. É essa visão que torna a cidade, a nossa, uma das mais violentas do mundo no trânsito. Gente, todo dia, toda hora aparece uma hora ou caído de moto ou passado por cima ou atropelado. É uma coisa impressionante, capotada. A gente tem até meme que a NASA tem que entender por que os carros viram de cabeça lá. É uma visão de mundo. a gente cresce no banco de trás, a maioria da população no banco de trás de um pai que não respeita a situação de trânsito. Então, esse menino cresce, faz oito anos, compra uma nota e pra ele o que serve é o que ele precisa, não é a lei. A lei não serve pra ele. E aí, o cenário vai se tornar nesse caos que não chega próximo de nada da palavra equilíbrio e a gente não tem solução. por onde que eu vou começar? Por onde que a gente começaria a resolver o problema da violência no trânsito? Né? Aqui. Isso é de dar uma mão na cabeça. A gente fica até sem palavras. Não vamos ser tão pacientes. Vamos combinar. Calma, isso sim. Isso é porque eu tenho essa crítica à cidade. Mas olha onde a Natália mora. A Natália tá muito calada. A Natália mora no Privé Atlântico. O Privé Atlântico era um bairro modelo. Era um dos primeiros condomínios de condomínio fechado. E por que que era? Por que que é tão legal morar lá? Porque lá tem área verde. Não tem? E lá é bem organizado. Não só o condomínio como o próprio bairro Jardim Atlântico é organizado em uso. Todas as ruas em forma de uso e tem uma a venda do Guanabara se não me engano com o nome. Ela atravessa pra você dar acesso aos outros a esses mini bairros vamos dizer assim. E é tudo bem planejado. Isso é desenho um ano. A rua é larga. A calçada é larga. Dá uma sensação de amplitude de bem estar. Tá vendo? A gente tem parte boa na cidade. Demonizar a cidade, né? O que a gente precisa aprender a fazer a leitura é assim. Por que que a cidade é um lugar tão hostil para determinadas populações? Por que que a gente triplicou o número de moradores de rua? E por que a gente triplicou o número de gente pobre? E nessa pandemia aumentou ainda mais. E nessa pandemia aumentou ainda mais. Isso tem relação com a forma como a gente faz a cidade? Entendeu? Eu penso que sim. Eu penso que a forma como a gente vê a cidade há algum há alguma pessoa que gosta de morar na rua. Eu acho que algum dia na alguma vida passada, algum dia na minha vida eu quereria morar na rua. Eu achava que era uma leitura. E quando a gente é jovem a gente inclusive vira na rua. Não sei se você... Mas eu já fui em festa aí a festa acabava às quatro da manhã a gente amanhecia na rua. Até assim. Isso não é conviver na rua? Morar na rua? Olha o tanto que seria legal se a gente sentisse alguma segurança em fazer isso. Em vivenciar essa cidade 24 horas quando você é jovem, né? Vamos mirar. Depois passa... Hoje em dia eu vejo gente falando que depois dos 30 eu não consigo mais, né? Mas eu agora não consigo mais. Mas eu não consigo mais. Mas também acho que hoje não sei vocês o que vocês vão me dizer aí na faixa dos 20 anos Natália se quiser falar mas parece que hoje a sensação de insegurança é muito maior. Isso. Eu falo pela minha mãe eu tenho uma educação de uma mãe que ela tem medo da rua e ela fala assim eu não tenho medo por conta da minha época porque na minha época eu passava eu tinha meus amigos na rua vivia na rua com ele só que eu fui vendo e crescendo uma cidade se tornando cada vez mais violenta. Aí ela fala que o motivo dela querer morar no condomínio foi pra levar essa segurança pra mim e pro meu irmão porque ela sente mais segura lá pra eu e ele andar lá dentro enquanto fora dos muros do condomínio ela não sente essa segurança nunca vai sentir porque ela vê que a cidade ultimamente ela se torna cada vez mais violenta não só no trânsito como também em questão de ação. É isso e o que que isso tem a ver com a urbanização? Como é que a gente como eu como urbanista eu como uma pessoa que faça um projeto urbano uma pessoa que escreveria um plano diretor aonde eu escreveria o que pra mudar esse cenário? Entende? Então isso a gente já na técnica a gente já tem alguma resposta por exemplo uma cidade iluminada ela é uma cidade com menos incidência de violência quando o Haddad foi prefeito de São Paulo ele fez um piloto dessa situação eles tinham o secretário de planejamento dele é um urbanista chamado João Mita que fez um projeto maravilhoso e eles fizeram um levantamento qual que era o bairro aonde havia maior incidência de assalto na madrugada no intervalo da madrugada aí agora não vou me lembrar o nome do bairro mas então eles resolveram trocar toda a iluminação do bairro toda a iluminação dos trajetos dos pontos de ônibus aos terminais até o metrô e fizeram essa medição só que eles colocaram essas lâmpadas de LED que quando você acende ilumina um negócio assim fica branco vocês já viram essas praças novas que quando você acende fica branco então era branco e eles tinham lá na estatística deles que 70% dos trabalhadores eram mulheres por isso o alto índice de violência pequenos furtos assalto de obacelar fizeram o trajeto da iluminação e reduziram em 90% a quantidade de pequenos furtos assaltos e ameaças e tal então na nossa relação com o espaço urbano nós mulheres então não vou nem falar porque a minha filha estudar eu moro aqui minha filha ia para o ensino médio ensino fundamental três quarteirões ela nunca foi a pé eu nunca deixei de pânico porque eu fui assaltada na porta da minha casa a mão armada na porta da minha casa oito horas da manhã então traumatizada falei não vai a pé ou ela ia acompanhar porque era antes da sete da manhã ou eu levava de carro olha que absurdo que é isso pra andar três quarteirões pra andar três quarteirões uma coisa assim totalmente insustentável totalmente neurótica eu não melhorei eu ainda continuo neurótica mas essas ações de urbanização que melhoram a visibilidade que demorem os muros que melhoram a caminhabilidade que deixam por exemplo que impedem você de ter que ter tanta atenção nos buracos da calçada que você perde a atenção das outras coisas até isso pode levar você a ter uma caminhada mais segura no seu objetivo lá então existem elementos de urbanização que podem ser construídos na cidade que diminuiriam esses riscos que trariam segurança e isso a gente coloca nos planos lá escrito olha você tem que terminar tá trecho tá trecho terminal isso a calçada não pode ter buraco a calçada não pode ter ondulação pra essa pessoa não ficar insegura de caminhar e tudo mais e tudo mais entende? Agora é é quem é que vai exigir o empreendedor? Não pode ser só as restrições né? Chega uma hora por isso que eu perguntei quando eu cheguei quem é que já participou de associação de moradores? Quem é que já foi numa reunião do bairro pra exigir que melhorasse a iluminação do bairro pra dizer assim olha no meu bairro tá difícil caminhar no meu bairro não tem lâmpada no meu bairro a coleta de lixo tá passando só de quatro cinco dias e não sei o que vai chegar uma hora que a gente tem que começar a ensinar que essa participação pode fazer muita diferença porque se não gritar ninguém escuta e eles ficam confortáveis na posição que eles estão lá nós estamos com uma prefeitura com dois anos e um mês de gestão qual é o projeto da nossa cidade? Qual é? o que que nós temos de perspectiva de ganho de urbanização principalmente com o advento da pandemia a gente não pode ser o mesmo depois da pandemia a gente tem quase tudo mudou um monte de profissão exerce profissão em casa exerce atividade em casa eu passei dois anos dentro de casa podendo fazer tudo que eu fazia dentro de casa sem sofrer com isso inclusive da aula apesar de que tem aula que não vai dar pra ficar só em casa mas o que que a gente fez como projeto de cidade e como consequência da pandemia que a gente precisava fazer diferente nesse momento eu não estou ouvindo as pessoas na gestão falando por exemplo wi-fi pra todo mundo wi-fi nos espaços públicos pra gente poder usar os espaços públicos os espaços abertos e não ficar nos espaços fechados porque a gente não cobra o uso dos espaços públicos porque a gente não exige que os espaços públicos sejam urbanizados pra gente fazer o que a gente quer fazer se reunir se encontrar tocar o violão sei lá ensaiar uma banda andar de bicicleta andar de bicicleta levar filho pra brincar parece que assim a gente perdeu inclusive a ideia de que isso pode ser cidade de que a gente tem o direito de estar em esse espaço é como se esses lugares fossem exclusivos de alguém que a gente não sabe quem é mas e aí o que eu tenho que fazer isso tem uma quando eu estava estudando doutorado meu doutorado era sobre o desaparecimento da praça justamente e foi uma coisa que me chamou muita atenção lá em Aparecida quando eu trabalhei lá eu trabalhei seis anos na prefeitura de Aparecida como arquiteta pra desenhar os espaços públicos fazer os parques urbanos tinha virado moda o Parque de Camboiã então Aparecida queria os parques no qual que eu já estava fazendo quando eu cheguei lá não tinha eu falo gente então aonde eu vou fazer o projeto não sei vamos procurar se sair andando na cidade a cidade é unicógnita quando eu falo isso aqui é um espaço público olha que legal não isso aqui é tudo arvore ah passava não isso aqui não vai dar não isso aqui é um espaço público era uma confusão você não sabia o que que era uma coisa e não tinha nada quase nada tinha registro aí né a gente foi estudar pra entender aquilo fiquei muito baratinada tava pesquisando sobre isso que é a coisa pública e aí você veja o bem público ele é designado bem público no nosso código civil a gente tem um código civil que é uma lei que tem dois e um artigo aí lá tá dizendo assim o que é um bem público e o bem público ele é originário de uma coisa que se chama terra devoluta Portugal vem aqui se quer a carreira dele aí falou não igreja você faz o seguinte você distribui aí as terras vão fazer as cidades a igreja é a dona da terra não agora vamos distribuir dessa parada no final no frigir dos ovos quando a gente deixou de ser império pra ser república existiam as terras devolutas as terras devolutas eram as terras públicas e quando eu ia no dicionário buscar o que era devoluto devoluto é o que não serve é o que não presta é o que perdeu valor é o que não tem qualidade isso é o que é público então a gente tem 150 anos de república não é 150 é 150 de república aprendendo o que é público é o que é mínimo a gente chega numa praça e fala pode destruir isso não vale nada isso não tem valor e aí nós mesmos como cidadãos brasileiros não exigimos que aquele seja um espaço de melhor qualidade quando uma obra pública é contratada que é o caso do BRT é feita uma concorrência quem ganha a concorrência quem dá o preço mais baixo pra uma pessoa dar o preço mais baixo numa obra eu sou arquiteta eu trabalhei 20 anos executando obra de casa no fundo do fechado quem dá o preço mais baixo faz com o pior material faz com a pior qualidade de mão de obra faz com o pior então a gente tem histórico e cultura de construir o espaço público da pior forma por quê? porque é assim que é é devoluto né então enquanto a gente não ensinar e aprender olha o espaço que é esse espaço aqui né desse programa dessa série e aprender que isso precisa ser virado de cabeça pra baixo a gente tem que virar essa mesa e falar não o espaço público tem que ser o melhor porque é o espaço pra que eu como cidadã exerça a minha cidadania e a minha eu diria quase que a minha possibilidade de estar viva eu acho que quem sobreviveu esses últimos anos precisa ser precisa homenagear-se e homenagear a vida todos os dias nesses espaços agora o espaço é esburacado não tem iluminação você senta no banco e ele quebra não pode não pode ser assim sabe nessa consciência eu acho que a gente precisa começar a ensinar isso quando existe o espaço desculpa não principalmente nessa questão das árvores porque a questão de derrubar as árvores surgiu muito nesses últimos anos principalmente com a gestão do último governo que teve nessa questão dessa questão da não ambientalização do ambiente dentro da cidade da questão de derrubar a árvore não se importar com o meio ambiente em si é uma luta que você traz muito que é contra principalmente a luta contra derrubada de árvores no centro de Goiânia você pode trazer um pouco mais sobre isso porque eu acho um assunto bem interessante é algo que não é muito discutido é a gente eu comecei a minha militância urbana com essa história de árvore foi é eu estou tentando até lembrar assim quando que foi que começou mas isso foi ali em 2015 2016 foi justamente quando eu tive contato com o projeto BRT eu fiquei muito inconformada muito inconformada e você veja bem hoje se você conversa comigo eu sou uma coisa mais calma e a pandemia me abalou demais e eu fiquei muito desesperada mas antes disso essa agitação em torno da falta de manejo do vegetal na área urbana a gente fazia seminário fazia curso chamava as pessoas para discutir e quando a gente viu o que ia ser feito com as árvores da Avenida Goiás isso foi uma coisa de inconformar o que acontece inclusive a gente volta para a pauta mais central o que é essa relação entre meio ambiente natural e cidade por que a gente precisa ter árvore na cidade por que tem que ter árvore por que eu fico implicando nessa coisa tem que ter árvore tem que ter árvore tem que ter árvore porque nós estamos num lugar que faz 40 graus gente assim primeiro para pensar segundo que a umidade dependendo da época do ano chega a 11% né e a árvore é o objeto é um vegetal a não ser vivo da natureza que pode dar para a gente algum refresco nessa situação agora como é que você vai conviver o fio o poste com a iluminação a gente para cada casa que existe uma cidade está um cano uma calçada assim que liga a água né como é que você planta uma árvore e não deixar a raiz arrebentar o cano né tem a sarjeta que é onde toda a folha da árvore vai para lá entope o bueiro como é que a gente vai conseguir isso chama manejo o manejo né da árvore na cidade é de responsabilidade da prefeitura e ele precisa no mínimo se ele tiver vontade que tenha árvore na cidade ter os especialistas que cuidam das árvores urbanas porque porque uma árvore urbana não tem o mesmo comportamento da árvore no ambiente natural se você plantar um ipê na porta da sua casa e um ipê lá numa fazenda no mesmo dia na mesma hora você vai ver dois vegetais crescendo em ritmos diferentes então a árvore urbana em primeiro lugar ela precisa de manejo toda a árvore e a árvore urbana ela tem que ser uma árvore adequada para ser colocada ali com a pandemia depois eu falo na hora da luta da deupada com a pandemia a gente mais de um fenômeno aconteceu na sociedade alguns deles um deles foi o aumento da pobreza e a incidência da fome a ideia de você ter florestas urbanas e eu estava até conversando com Carlos sobre a coisa da agroecologia a ideia de florestas urbanas apareceu assim muito forte uma das primeiras lives que eu assisti no início da pandemia foi uma live de uma professora junto com o pessoal da Inglaterra sobre a bioarquitetura então eles estavam propondo agora que a cidade tivesse espaços onde a gente produzisse não só alimento mas como a gente tivesse espaços que fizesse a a filtragem né a limpeza do ar urbano e isso virou lá uma tendência obviamente que isso vai ser coisa pra uma cidade que tiver um prefeito mais inteligente né pra usar essa ideia mas essa é uma das realidades e eu acho que tem toda a técnica possível e provável eu acabei de entregar um projeto onde um capítulo inteiro do projeto é sobre agricultura urbana destacado lá o lote vago o lote na borda do córrego o lote mais perto do córrego mais perto da zona rural pode ser usado pra produção de alimento mas essa nota com relação às árvores é porque ela envolvia uma das coisas mais eu diria assim importantes eu penso na relação que a gente tem com a cidade que é a nossa identificação com o lugar que a gente mora por que eu fiquei perguntando onde cada um morava aqui porque a gente mesmo que a gente seja desapegado sabe mesmo que a gente seja assim a pessoa do mundo quando a gente alguém fala mal da nossa cidade a gente fica meio pô vai falar mal da minha cidade não entendeu minha cidade é um tocaria morre toda por hora morre um motoqueiro mas é a minha cidade se não fala mal da minha cidade tem muito isso quando a gente soube eu soube que eles iam demolir as árvores da Avenida do Aéz eu senti isso e cara você vai mexer com a sua árvore não vai mexer com a minha essa árvore é da minha infância Avenida do Aéz é um lugar de passear né praça cívica e tal e tal e fiquei muito possessa com aquilo e falei eu vou fazer um movimento que era a conta de roubar aí abri página no Instagram e como eu tava fazendo o doutorado eu tinha acabado de entrar no doutorado eu encabei essa ideia e a gente desenhou pro BRT a gente fez um modelo de plataforma com árvore mostrou pro pessoal tá vendo no mundo na China na Inglaterra na Dinamar eles constroem com árvore dentro por que ele não pode fazer em Goiânia porque comunista mentalista e aquelas né pra falar que não ia fazer isso porque era mais caro e não sei o que e não era mais caro né e a gente perdeu essa essa batalha a gente só não perdeu porque a gente reduziu de dois de quatro pra dois dois canteiros centrais demolidos vocês vão lá e já estão demolidos e vai construir no lugar uma plataforma horrorosa essa é horrorosa desculpa eu sou arquiteta eu tenho lugar de falar podia ter feito uma plataforma e a gente mandou pra eles esse modelo que conversasse com a decô conversasse com o modernismo né o negócio lá você sobe cinco degraus pra pegar um ano né ou sobe uma rampa também de inclinação duvidosa pra pegar um ano que é totalmente fora de propósito na minha cabeça e aí como eu tava fazendo a tese de doutorado eu não me conformava você vê eu fui fazer minha tese de doutorado agora minhas seguidas adultas também fazendo mestrado e eu vou fazer um doutorado é ótimo essas experiências que a gente faz quando a gente já tem alguma experiência eu entrava na sala do doutorado e eu não acho que eu era professora e eu era aluna e os meus orientadores professores todos mais jovens que eu então isso me motivava mais ainda e eu punha o fogo neles e falei pro meu orientador eu não defendo a minha tese aqui nesse ambiente acadêmico as coisas caretas não a minha tese eu tenho que mostrar a minha tese é uma denúncia e aí organizamos a tese a defesa das árvores no dia da defesa da tese isso ficou marcado mas a gente perdeu é igual o plano diretor o plano diretor de Goiânia nós passamos um ano infernizando a vida dos técnicos da prefeitura infernizando é assim a gente ia na câmara de vereadores a gente entrava em tudo que era audiência virtual que estava no meio da pandemia a gente mandava carta mandava ofício mandava tudo fizemos barulho publicava tudo que vocês imaginaram aí a gente perdeu a gente perdeu tudo nada do que a gente propôs passou mas a gente perdeu ganhando algumas a simpatia de alguns segmentos a gente aglutinou as associações de moradores o pessoal do setor já órgão totalmente dividido isso é um exercício de motocracia metade da população do setor já concordava metade não comprou a ideia e a presidente da associação de moradores era uma pessoa da comissão da revisão do PTU perdeu? perdeu ela foi muito oferecida mas isso uniu as pessoas em torno do debate isso ampliou a nossa rede de debate e eu acho que a gente tem uma possibilidade por exemplo de na próxima eleição ter vereadores dentro desses grupos que a gente debateu tanto porque eles têm argumentação eles têm o que falar eles sabem falar sobre cidade e podem vender uma imagem dentro dessas associações de moradores do setor sul do setor joal do centro que ajudam no futuro a melhorar os projetos é um trabalho de formiguinha né a gente quer te agradecer muito Maristé por todas as suas enfim provocações espero que todos aqui tenham ficado bastante provocados né Natália e a gente quer então dizer se você quer fazer um fechamento enfim motivando essa juventude aí que tá tão bonita que a gente pode ver quem vai nos assistir não vai ver mas eu vi algumas pessoas dormindo mas eu também vi algumas pessoas prestando atenção o que é absolutamente assim mesmo eu quando eu fazia a doutorada às vezes eu dormia na aula de filosofia mas o que eu acho importante na área é o seguinte a gente precisa entender que conviver com a natureza no ambiente urbano vai ser uma tarefa pra gente aprender ainda e se a pandemia não tiver ensinado alguma coisa pra gente então vai ser a partir de amanhã que a gente vai ter que começar a entender não é possível mais que a gente aceite que a cidade seja como ela sempre foi o que que é essa cidade que seja ela como ela sempre foi ela cimenta todas as suas perfeições ela não dá transporte a possibilidade de um transporte coletivo efetivo pra eu usar eu vim de meu carro na pandemia até hoje eu não comprei um carro de volta o que me salvou que eu tive que andar eu ando demais né pego o carro emprestado peguei o carro emprestado pra mim aqui porque eu não queria vir de ônibus mas eu ando de ônibus é horrível andar de ônibus é péssimo andar de ônibus os ônibus não são bons né se a gente não aprender com a pandemia que isso tem que mudar a gente vai continuar gerando criando novos vírus e novas pandemias não pode ser assim o que a gente descobriu o grupo de arquitetos que trabalhou no início da pandemia descobriu sobre a ausência de banheiro nas casas nessas favelas que existem aqui em Goiânia também é uma coisa desesperadora se vocês entrarem nas páginas do conselho de arquitetura do IAB da Federação Nacional de Arquitetos vocês vão ver locais no Brasil em que você tem uma proporção de 10 mil pessoas para um sanitário como que as pessoas fizeram a pandemia se a nossa proflaxia era lavada como que as pessoas fizeram elas não fizeram elas morreram entende então se a gente não aprender daqui pra frente que fazer cidade vai ter que incluir esse tipo de ação a gente vai continuar morrendo ou matando essas pessoas que não tem acesso ao saneamento e isso vai reverberar alguma hora na gente mesmo porque é uma pandemia ela não escolhe quem vai pegar né e a cidade vai ser sempre esse lugar que é caro agora sem demonizar a cidade é o lugar da nossa convivência o campo a zona rural é também mas olhando entram lá nas páginas da ONU dos 7 quase 8 bilhões de pessoas do planeta metade está na cidade a outra metade o quarto vai estar na zona rural se essa metade resolver vir pra cidade aí sim a gente colapsa então a gente tem uma relação de distribuição de população em zona rural zona urbana que ainda é sustentável ainda é sustentável por causa disso isso pensado em termo global parece que fica fácil não, então tá tudo bem metade tá lá metade tá aqui não o problema é você ter 20 milhões no mesmo lugar é isso que não isso que não se sustenta isso não se sustenta a gente não precisa que Goiânia seja maior do que já não precisa a gente não precisa ter várias São Paulo não precisa não funciona não dá certo não é administrado não é sustentável né se alguém fala assim não, porque é sustentável porque tô usando energia solar não, não é não é tem 20 milhões de pessoas lá não vai ser sustentável nunca vai ser sustentável numa relação de equilíbrio aí tem que ser muito menor né esse tipo de conhecimento esse tipo de é entendimento ele é restrito ele tá aqui no urbanismo na geografia então a minha perspectiva é que a gente comece a ensinar a cidade pra criança e assim a gente consiga mudar um pouco a nossa relação com a cidade né eu agradeço demais a hora de ter vindo aqui no primeiro programa dessa próxima série né espero não ter falado demais a gente vai ter 5 horas sem parar aqui né mas eu gosto demais de falar eu agradeço demais nós que agradecemos